A gente bota pra samba na hora Uma galera ficou em casa e quem não vem vai se fuder Vai morrer ou vai matar Então vem no bom Bata ele caralho Céu tô em caralho Pro, 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 pro Pou, 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 pou Rir mais em 3, 2, 2, 1 Tá tranquilo mano, mó saudade de rimar Na batalha do tanque, por isso eu vou desenvolver Mano, você sabe, eu tô rimando na levada Eu sou MC Torment mandando meu proceder O fogo do amigo, ele é LFA Mas só que nesse bicho eu já vou desenvolver Olhando a tua cara que é feio pra caralho Tua mãe, teu pai tava na onda do LSD Mano, é isso daí que acontece Você tá ligado mano, eu não quero nem saber Falando muita merda, não fumo muito baseado Porque eu sei que se eu fumar você vai colocar zirê Mano, você sabe, nesse beat eu vou bater Tu tá ligado mano, eu sou clássico igual Tupac Não colo com a gang que fuma contigo Porque todo mundo da tua gang fuma marconha com crack 3, 2, 1 Ah, agora eu rimo e te aviso Pode crer que agora eu vou falar Tu falou de LSD Na onda tu vai chapar Pode crer que agora eu rimo Primeira vez agora avançando Agora tu na minha frente Eu já vou te amassando Pastor aviso e eu rimo Pastor eu já te faleço Teu nome eu já nem sei Tu eu desconheço Pode crer agora eu falo Teu nome eu não lembrei Vou fazendo e avançando E de você eu esqueci E vou fazendo de novo aqui Mas já acabou o seu free Deixa eu continuar mandando a minha rima E é por isso que o torment vai recitando Que aí ele falou que ele não sabe quem sou eu Sabe que eu te avacalho Tá ligado mano? Você parece até o Malagueta com cabelo disfarçado Pode crer agora eu escutei Não sei quem é esse mano Não sei quem é você Sigo fazendo meus planos Plateia já avançando Eles estão me acompanhando Todo mundo assistindo Você apanhando Ele só manda esse flow Sabe que eu não avacalho Sabe eu vou rimando aqui Ok Mano que eu pedo meu trabalho Tô na batalha do tanque Você tá fedendo a alho Agora dá um grito bem alto Só quem acha ele feio pra caralho Pode crer 3, 2, 1 Vou te falar de novo E muda do meu flow sempre E tu fala da minha aparência Eu vou rimar você aqui Deixa eu te avisar Que eu não te entendi bem Pode falhar até no flow Segundo aí que vem Pô cadê o MZ pra eu mandar essa rima Meteu o pé Pô que vacilo Pô responde uma pergunta pra raiva Eu achei que o Bavieira Tinha saído da um quilo Mas ele continuou De forma pura Meu pai falou Deixe-me ir Você com a tua feiura 1, 2, 1 3, 2, 1 Faço meu free sempre Sempre na improvisação É a minha primeira vez aqui Mas sempre eu faço com inspiração Eu faço sempre com coração Vou fazendo sempre aqui Você na minha frente parceiro Ainda não mandei o free Palmas e palmas e palmas para o hip hop Primeira batalha do tanque tua É palma pro hip hop não, tem certeza? Barulho quem gostou mais da rima do MC Torment Perdão, perdão Ajuda aí família Pensando de uma forma diferente Mão pra cima e muito barulho para LFA Mas era o Torment e a Lizzy é droga É o Vic, na lista perdido Gostei disso, Lizzy Sebe o boom bapzinho RIPER 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 Oi se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIPER 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 Se tu ama essa cultura Como odeia ditadura Grita RIPER 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 Parceiro agora eu mando Vou fazendo na essência Tu veio fazer rima Eu vou falar da minha aparência Parceiro Cê sabe que eu rimo bem Agora encaixo Eu no flow vou além Parceiro eu não desconheço Agora eu faço o meu flow Tu aqui na minha frente Eu vou mandando o meu show O teu show Foi duas rimas Só que tu não mandou flow Gasto a tua aparência Tua cara de skunk Se você não tá ligado Isso é batalha do tanque Mano Você tá ligado no trambique Teu Nike é falso Parece que tá escrito Nick Teu pai perdeu tudo Em máquina com essa Nick Fugiu com uma colombiana Pra uma praia em Moçambique Parceiro Papai ama as moçambicanas RIMAS E 3 2 1 De novo da minha aparência Tu rimou não percebeu Fala do meu Nike Olha que puteu Tudo tá fodido Parceiro se eu rimo Agora tudo fala Mas aqui eu te vacilo Porra tu tá ligado é um fato Isso daí não é 12 mola Tá faltando 1 mais 4 Foda-se Eu rimo sem besteira Meu Nike é falso mesmo Eu comprei em Madureira Beleza Agora você fala e vai Tá falando tênis Olha a baum É de Dubai Otário Tu não me conhece Fala o meu irmão mesmo E teu nome não se esquece Roupa de Dubai Eu não me iludo Não é Dubai Você pegou no baile De um cracudo Tu cheira pó Igual o Camp Noodles Fala de cracudo Você é meu fã Quer comprovar Olha no Instagram Agora que eu te mostro Você sabe que eu rimo Venho pra caralho E fala do meu primo Teu Instagram ninguém contorna Quem te segue? Você, sua mãe É minha plataforma Porra, tu quer me gastar Eu dou um viasco O teu alcance é menor Que o ataque do Vasco Caralho Pesado Pesado E as palmas, minha família As palmas naquele respeito Pra aquecido frio Aqui, bate o cotovelo Bate na careca Palma pro Vasco Eu não peço não Vamos votação, amizinha Votação Bate palma quem gostou Bate palma não Tô maluco Barulho quem gostou mais A rima do LFA Pensando diferente Mão pra cima e barulho Torment Desta forma 2x0 Tormenti para a próxima fase